Não brinque com o desconhecido. Isso foi algo que aconteceu com a minha tia, a irmã da minha mãe. A minha tia fazia o jogo do copo do seguinte jeito, ela pegava um espelho, escrevia o alfabeto nele, escrevia os números e escrevia um sim e um não. Então ela pegava um copo leve e pequeno. A minha mão sempre falou para eu não brincar com isso, e ela elaborava muito bem a sessão de tortura pela qual eu passaria se desobedecesse ela. Por causa disso e outras coisas, eu nunca tive vontade de fazer isso, e depois de ler algumas histórias sobre as pessoas que fizeram, eu me sinto aliviada por nunca ter feito a brincadeira o copo. Agora, a história. O meu tio era um alcoólatra de carteirinha, até o dia que ele morreu. Ele foi internado uma vez em uma clínica de recuperação bem longe de casa. A minha tia decidiu que ia fazer o jogo do copo para perguntar se as coisas melhorariam. Ela estava fazendo isso com as duas filhas dela, as minhas primas. O plano era tentar fazer contato com o meu avô, mas acabou contatando a minha avó, e ela se recusava a deixar qualquer outro espírito se comunicar com a minha tia. A minha tia e as minhas primas começaram a provocar o espírito da minha avó, e não me pergunta, não tenho ideia do que se passou pela cabeça de titica delas, para elas fazerem isso, e para a surpresa delas o copo pulou no ar rodando e caiu no chão do lado delas. Eu não sei se elas continuaram com o jogo depois disso ou se pararam, o que qualquer pessoa em pleno juízo teria feito, mas eu não duvido daquelas três. Depois disso coisas começaram a acontecer. Na casa dela a cozinha fica do lado da sala de jantar, e o telefone fica na sala. Às vezes quando ela falava com a minha mãe no telefone, você podia ouvir os armários batendo na cozinha. Ele ou ela tirava as panelas do armário e usava como se fossem uma bateria. Isso acontecia durante o dia, quando a filha mais nova dela estava na escola e a mais velha trabalhando. Ela sempre estava sozinha em casa. A garagem divide uma parede com a cozinha. O portão da garagem está sempre trancado, e não tem nenhum outro jeito de entrar lá a não ser pelo portão. Às vezes quando você estivesse na cozinha conversando, dava para ouvir batidas na parede. Às vezes você podia ver as sombras de um homem, elas acham-o observando você. Outras coisas também aconteciam, mas essas são as coisas mais marcantes. Depois que o meu tio saiu da clínica de recuperação, ele foi comemorar a melhora dele enchendo a cara. Ele nunca deixou de beber, o que custou o trabalho dele e estava destruindo o casamento também, o que levou ele a se suicidar mais tarde. A minha tia vendeu a casa depois disso, então não tem como saber se as coisas estranhas ainda acontecem por lá. Eu espero que você tenha gostado da minha história.